Ela põe a nota de corte dela, de limite, muito lá em cima. Então, tipo... A gente, de fato, nunca sabe até onde dá pra ir. Ela também nunca sabe até onde dá pra ir. Nossa, eu tô muito rouca. Não sei se vou conseguir fazer o agudo de penhasco, velho. Vai que vai, Lu. Eu dou uma tuxada aqui, tá? Cinco, quatro, três, dois, um... Pensa você... A coisa que você mais ama fazer na sua vida é passar a ser a coisa que você mais odeia e que te suga, te deixa cansada, te deixa exausta, faz você ficar mal, depressivo. A vida vira de cabeça pra baixo, sabe? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto